Abertura N, essa é a Ivy. Amiga de infância e, ocasionalmente, colega de lutinhas também. Oi, Ivy. Oi, já te vi por aí. Legal te conhecer, N. Gosta de ser atacada por estranhos? Vem um pouco. Ah, que pena. Te vejo outra hora, Sprig. Mas você não vai me ver. Ah, 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 ah! Ora, ora, ora. Ela é bonitinha, hã?